Eu nunca disse-lhe a definição de inseridade? Pela explosão de popularidade dos franchises da Ubisoft Eram processários com um estilo inegável Um franchise que teve um autêntico boom E para mais, eu acho que na geração anterior Na geração da Xbox 360 e da PS3 Penso que foi uma geração onde houve muitas edições de colecionador Com figuras, com vários extras, com bónus Em que finalmente se começou a notar que quem é fã de videojogos a sério É fã ao ponto de querer uma figurinha, de querer um póster A banda sonora Então começaram-se a incluir essas coisinhas extra em edições especiais A custarem um valor bastante mais premium Portanto, eu hoje vou-vos mostrar aqui Algumas das figuras da Ubisoft que eu tenho Para depois vos mostrar um presente que eu recebi E sobre o qual vou falar com um bocadinho mais detalhe daqui a um bocadinho Venham aí comigo E vou começar aqui por ordem Pela estátua do Ezio Auditório da Firenze Foi provavelmente um dos personagens mais carismáticos Da era em que ele surgiu E tanto que na série Assassin's Creed Ele teve direito a pelo menos 3 jogos dedicados exclusivamente a ele E deu origem a toda uma linha de merchandising dedicada ao Assassin's Creed Agora, aqui o que é que eu acho? Estas figuras não tinham umas esculturas faciais muito fedignas Muito de acordo com a cara dos personagens que estavam a retratar Cheio de detalhes, no entanto, já para a altura em que saiu Com aqui o cinto Com aqueles detalhes apreteados Com as fivelas ali Com aquele detalhe a imitar a corda Aqui a imitar o couro Acho que com um efeito bastante eficaz E aqui com este emblemazinho na sua ombreira Na base tem ainda um detalhe a imitar mosaicos A imitar umas lajetas Que acho que está muito bem conseguido E claro que o logotipo aqui também na parte de baixo E agora indo por ordem Vou aqui pegar um dos personagens que eu acho que é um dos mais icónicos Da história dos videojogos dos últimos anos É o Vaz Montenegro, o vilão do Far Cry 3 Vem aqui com os detalhes da corda pegada àquele bloco Arremetei para aquela cena icónica Em que o personagem descreve a definição da insanidade Não tem nada a ver em termos de escultura com a cara do ator Eu penso que isto talvez seja propositado Eu penso que talvez, devido a uma questão de direitos das feições dos atores Eles tenham optado por fazer aqui uma cara um bocadinho mais genérica Caso daqui a uns anos tivessem que dar, sei lá, royalties ao ator Ou alguma coisa assim do género E optaram então por uma figura com uma cara um bocadinho mais genérica O que é tristíssimo Porque é tão marcante que ninguém ia confundir esta foranha horrível Com a cara do Michael Mando Este aqui é o Pagan Mean de edição especial do Far Cry 4 Já bastante mais fio de digna à cara Com este fato também cheio de detalhes Aqui a imitar couro E a camisa até com uma texturazinha única As unhas Ali os nós dos dedos também esculpidos Esta estátua magnânime Aqui de um elefante Portanto imitar pedra Com aquela decoração dos Himalaias Da zona em que o jogo se situa Lá em Kirat Da zona fictícia E aqui com os detalhes a remeter para a guerra civil do jogo Com estas balas Um machete Uma AK-47 E aqui um RPG Um rocket launcher E uma heavy machine gun Uma pistolinha, duas granadas Aqui este cinto de balas Eu acho que está uma estátua excelente Bastante ostentaciosa E vejam lá o tamanho dela Aqui o Edward Kenway Do Assassin's Creed 4 Black Flag Isto aqui foi uma prenda Do meu caríssimo amigo André E é uma figura Epa, magnífica Esta fazia parte de um conjunto Que tínhamos bem separado Vinha penso com barba negra E a base dele encaixava-se aqui Nesta Tem aqueles detalhes De algum túmulo inca Ou algo assim no género Aqui com esta caveirinha Aqui com Uma folhagem a crescer Aqui por um tronco quebrado Com estas botas Também imitar couro A sua fita vermelha A espada Que é destacável E estas pistolinhas também E claro aqui Com todo o pormenor As Hidden Blades Aqui com espaço Para mais Duas pistolas E esta capa de pele E esta capa de pele também Com a cara dele A ser um tanto Ou quanto Genérica Penso que não se assumiria muito A cara do personagem Com as minhas ferramentas Para fazer aqui um unboxing Daquilo que é O ponto alto Deste episódio E E quiçá Também do canal Talvez se devam lembrar Caso costumem acompanhar aqui Estes vídeos Fui a uma loja Chamada Ingame Em Ovar Eu visitei a loja E adorei Porque é uma loja que vende jogos Mas também vende Colecionáveis Figuras Trouxe logo lá Um punhado de jogos E fiquei de olho Numa data de figuras Que lá havia Em pouco tempo Regressei à loja Para comprar A minha estátua Do super-homem E tenho aí um vídeo Com a review E fiquei maravilhado Com a possibilidade De levar alguns jogos Simplesmente Não tinha interesse Em tê-los na coleção Eles avaliaram-me os jogos Consegui trazer aquela estátua Do super-homem Que eu tanto queria Por um valor muito mais em conta Quando eu fiz um post A revelar-me A estátua que eu tenho Ali do Far Cry 4 E nos comentários Eu mencionei A alguém que anda A procura da estátua Do Far Cry 5 A ver se consiga adquirir Em breve Fui então contactado Por representantes Da Ingame Nós temos estado A acompanhar Os teus vídeos E o progresso do teu canal E gostamos muito Aquilo que tu fazes Tal se nós Te enviássemos Essa tal estátua Do Far Cry 5 Que tu estás à procura E a única coisa Que tinhas de fazer É aquilo que tu fazes E simplesmente Te referias lá A loja Como já fizeste Até por iniciativa própria E queremos apoiar O teu trabalho E eu obviamente Primeiro fiquei assim Um bocado apanhado Desprevenido Porque isto é Uma página amadora Não é? E sou eu sozinho Que estou a agir As várias redes sociais E responder a comentários E a gravar E a editar E a produzir os vídeos E portanto Quando alguém Finalmente Chega ao pé de ti E diz Gostamos mesmo Do teu trabalho E queremos te enviar Algo a validar Aquilo que tu estás a fazer Eu na minha humildade Acho eu Fui um bocadinho Apanhado de surpresa Vou mostrar Aquilo que eles Me enviaram agora Que ainda está Na caixa Só para eu poder Ver convosco E de maneira espontânea Aquilo que lá vem dentro Tem aqui um envelope E Olá José Daniel A piorarção Com muito gosto Enviamos este material Para aumentares o teu arsenal De figuras e merchandising Atenção ali Aumentares o teu arsenal É bom ver alguém A aplicar o mote Aqui do canal Numa frase Que não foi escrita por mim E dirigida a mim Queremos dar-te os parabéns Pelo teu canal E dizemos Todo sucesso E continues com o bom trabalho Que tens feito Achamos que estas figuras Estas figuras Ficarão muito bem Com o resto da tua coleção E esperamos que contes connosco Para qualquer coisa que precises Um forte abraço E miguel Só esta cartinha Escrita e dirigida a mim Assim desta maneira Deixa-me sensibilizado De maneira que eu Que eu não estava à espera Portanto Obrigado, obrigado, obrigado Mas vou tentar Adiantar-me Então Vamos aqui ao que interessa Bem, desta Eu não estava à espera Pelo jeito Têm aqui um bônus Extra Um porta-chave Do BB-8 Do Star Wars Bem fixe Porque eu tenho uma coleção Deste tipo de porta-chave Apesar de não vos ter mostrado ainda Está aqui É um Leonardo Coleção Metals Diecast Que eu não conhecia Até agora E aqui está este Leonardo Espetacular É uma figura Mesmo em metal É bastante pesadinha Está ali a ranger os dentes E nota-se O relevo nos dentes Com uma expressão Bem vincada A cabeça Roda em várias direções Não só para os lados Mas para cima e para baixo Também E os braços Para cima e para baixo Dá para destacar As espadas aqui E inseri-las Ali atrás É pá Obrigadíssimo Por esta figura Altamente Já vai ali para o pé Das outras E já me vai dar vontade De começar a colecionar Esta série de figuras E agora A grande caixa Uma coisa que eu acho Muito interessante Nestas edições especiais É Primeiro As próprias caixas Vêm com uma arte Magnífica Portanto As próprias caixas Merecem o seu próprio destaque Eu adoro A temática deste jogo Ao contrário do que Muita gente diz Está bem que o cenário tropical Por exemplo do Far Cry 3 Era especial Era característico E evocava vários filmes E etc Virem para a América E para esta coisa dos cultos Acrescenta aqui um caráter Um bocadinho mais real E talvez mais temível E esta personagem O Joseph Seed Um vilão Bastante característico Pela maneira como existem Pessoas Capazes de mover multidões Em torno de uma Causa distorcida A incrível arte Continua aqui Na parte de dentro E ele aqui Portanto Numa imagem Característica Da última ceia Esta coisa dos Rednecks Daquelas zonas rurais Da América Torna o backdrop Deste jogo Em algo especial Às vezes Cómico Às vezes Assustadoramente Parecido com a realidade Já dá para ver que temos aqui Um incrível diorama Mal posso esperar Para ver fora deste plástico Primeiro Só observá-lo aqui Com uma certa distância E vejam primeiro Este efeito Fenomenal Do vitral O vitral que é partida Parece Algo assim convencional De uma igreja qualquer Mas depois Observem com atenção E temos aqui Armas Acercar esta espécie De brasão Com estas tulipas Penso eu Enfim As flores Que no jogo São cultivadas Para produzir Uma droga Alucinogénica Já engloba Muitas das características Que tornam Este Far Cry 5 Peculiar Mais uma vez Mantenha-se a tradição E eu acho Que ele em termos De escultura facial Não é tão fiel Quanto devia Seja como for Tudo o resto É rigoroso Estes detalhes Aqui assim No casaco Desde estas costuras Aos botões A sua fivela Que lá está Mais uma vez Tem aquele brasão Do culto As botas dele Também Com Aquela Aquele efeito De pele Aqui na parte De baixo Tem um revólver Escondido É um detalhe Que é É tão fácil De deixar passar Ao lado Mas está aqui E a bandeira Da América Só que em vez Das estrelas Que representam Os Estados Americanos Tem também Este símbolo Do brasão Que A percebo-me agora É evocativo Das tais flores Que De onde provém Aquela droga Alucinogénica Este teorema Tem também Este pormenor Aqui na base A imitar madeira E aqui assim também Até ao toque Quase que engana É magnífica Esta estátua A sinal que o Bissau Leva a série Far Cry Muito a sério E Isso nota-se Nestas Edições De colecionador Bem Está feito aqui O unboxing Deste Presente especial Algo que é Provavelmente O maior momento De validação Deste canal Até agora Uma loja Do tipo de coisas Que eu tanto prego Por aqui Dos videojogos Destas figuras Que é gerida Por pessoas Que têm também Uma paixão E uma dedicação Por elas A reconhecer-me É para mim Algo Algo incrível Portanto quero Mais uma vez Agradecer ao pessoal Deem uma olhada Ao site Da Ingame www.ingame.pt Eu vou ter o link Aqui em baixo Na descrição Para vocês lá darem Uma saltada Eles têm Uma data De figuras Videojogos E outros tipos De merchandising Tem a loja física Em São João de Madeira E ao VAR Se quiserem Ir visitar A partir dos 30€ Qualquer encomenda No site Tem direito A portes gratuitos Pelo menos Se deslocarem à loja Eu sei que é possível Levarem os vossos videojogos Para eles avaliarem Poderem trocar esse valor Por um val De desconto Em qualquer material Lá na loja Eu também tenho Uma boa surpresa Para vocês É que o pessoal De Ingame Para além deste presente Criou um código Exclusivo Para vocês terem 10% de desconto Em qualquer compra Lá na loja Online O código de desconto É A piorar-se Tudo pegado E que não é um desconto De se deitar fora Se comprarem 100€ São 10€ De desconto Se comprarem 50€ Em material São 5€ De desconto Tem que se registrar Na página Obviamente Para fazerem Qualquer compra E para utilizarem O código E o limite É de um desconto Por cliente O forço da minha parte Para que vocês Visitem a loja deles É evidente Não estou a esconder isso Mas se tem direito A 10% de desconto Quer dizer que Quanto maior For a vossa compra Quando vocês Utilizarem o desconto Maior também Vai ser o desconto Nessa compra Até 30 de setembro Portanto Põe utilizar o código A piorar-se No check-out Para ter direito A 10% de desconto Numa compra Na Ingame Grande abraço Ao pessoal de Ingame Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Obrigado pelo reconhecimento Por contribuírem Para validar O esforço E indicação Que eu tenho feito Para propagar A cultura geek Entre aspas Para colocar isto De uma maneira simples Eu espero que este vídeo Seja uma pequena retribuição Porque a loja também merece Ter um bocadinho mais de conhecimento Porque em Portugal Temos que dar um reforço A qualquer loja Deste género Para que Possam crescer E a nossa comunidade Também possa Alargar-se Mais material Mais destas coisas Que nós gostamos Ao nosso alcance Obrigado por terem visto este vídeo Espero que vocês tenham gostado Também do vislumbre ali À minha coleçãozinha Eu sou o Neo E isto é o Apiorar Arsenal Obrigado mais uma vez Ingame Por terem contribuído Para aumentar o meu arsenal E até à próxima pessoal Joguem muito